Tendo a possibilidade de promover tais eventos, de proporcionar, de suprir essa carência, de criar meios alternativos de arte, de sair dessa lógica, da lógica da indústria cultural, das rádios que massificam a cultura, a mesma coisa todos os dias, a gente ouvindo as mesmas coisas, a gente quer coisas novas, trazer coisas novas para Feliz Santana, trazer o novo, é mais ou menos isso. Essa é uma música que sempre é ouvida, em todos os povos do mundo, há esse tipo de música, que vocês classificam como quiserem, se quiser chamar de jazz, é jazz, se quiser chamar de música livre, é música livre. Ela é uma música que não obedece padrões, digamos assim, mercadológicos, você está vendo o que está acontecendo e está acontecendo. Todas as músicas que tocamos são de nossa autoria, inventadas agora, criadas agora, isso é jazz. Não importa se é tocado por Miles Davis, ou por Sir Luca, ou por nós, jazz é jazz. Bom, eu estou muito satisfeito, particularmente, muito satisfeito com os resultados que a gente tem conseguido, né? É uma coisa que surgiu de uma ideia, de uma reunião. Na verdade, o que a gente está fazendo não é nada de novo. Acredito que isso já existia há alguns anos atrás, com outras pessoas, com outro movimento. Acho que o que a gente fez foi aproveitar o apoio da galera da universidade, e a gente dá uma formatação mais organizada. A gente teve o apoio do espaço, teve o apoio dos músicos, dos artistas. Jazz, na verdade, é um som que engloba várias vertentes musicais. Miles Davis, ele foi um grande artista, um grande músico, um grande produtor. E ele conseguiu vislumbrar várias vertentes de jazz e conseguiu trazer inovações. E assim a gente pode caracterizar o jazz como bebop, como cool jazz, como fusion. E nessas variações de jazz a gente pode trazer, por exemplo, a batida do candomblé para dentro, o samba de roda para o jazz, porque o jazz é o gênero musical que abraça e abarca todos esses tipos de manifestações. Ele não fica restrito a nenhum tipo de música só, ele consegue abarcar todos os tipos. que são muito importantes para a formação musical da nossa cidade, para expandir mais, para se conhecer mais o jazz, saber que o jazz é uma música que perpassa todas as outras músicas, todos os segmentos musicais. A música boa, bem produzida, não importa se fez por um grupo gigante, uma raquete sinfônica ou por um pastor de ovelha tocando só com sua flauta. Essa música boa vai com uma moção de energia que existe no universo e é distribuída quando o universo precisa de boa energia. Não sou eu como qualquer um que quiser chegar, pode tocar, mostrar a sua música, independentemente de você ter um estilo ou não, o único critério aqui é música livre. Música livre, esqueça os padrões e as fórmulas em casa e venha para cá com o coração aberto e coloque para fora o que tiver de melhor. Eu acho que é assim que funciona, as quartas jazz. E é uma iniciativa muito boa porque espaços como esse, as feiras, é meio carente e aí quando rola um espaço como esse, como houve no primeiro no sábado que teve, foi muito interessante. Na última quarta-feira eu não pude vir, mas quando tem espaços como esse eu sempre estou presente para tentar, né? Já que não tem muito isso aqui em feira, buscar um pouco. Música Estamos atraindo um público que normalmente não venha aos museus, só pelas exposições. Então no momento em que há o intervalo e que ligamos as luzes, a exposição em pauta é vista por um público que não veria essa exposição. E graças a isso, esse público tem retornado independente do movimento jazz e o museu está tendo outra visibilidade. É riquíssimo e por ser um movimento alternativo, é de grande importância haja visto essa demanda, essa falta de espaços, né? Para trabalhar com outras vertentes musicais quanto jazz. Música Música Música